Salve, salve galerinha do VDL, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu venho trazer pra vocês um brinquedo fácil, o nome dele é Vai e Vem Ele utiliza totalmente material reaproveitáveis, recicláveis e todo mundo tem em casa Bom, o material é barbante, eu peguei 4 lápis, pode ser aqui lápis pequeno mesmo que não esteja usando mais Tesoura sem ponta, pra não acontecer esse dente e duas garrafas PET Bom, primeiramente a gente vai pegar a tesoura, a garrafa PET, a gente vai cortar em volta da garrafa A distância que eu estou utilizando aqui é mais ou menos, cada garrafa tem uma marca Então eu estou cortando mais ou menos na marca da garrafa, a gente vai cortar, circundando ela Após cortar a garrafa, a gente vai ter mais ou menos esse resultado aqui A gente vai fazer isso em duas garrafas A gente vai cortar uma, depois disso a gente vai cortar a outra garrafa Vamos ter duas garrafas, vamos ter isso no final Agora a gente vai pegar o barbante Vamos passar ele dentro da garrafa A gente junta a ponta Passa aqui dentro uma O outro barbante Eu já deixei amarrado um lápis A gente passa dentro dele E lisa Agora a gente vai fazer o contrário na outra garrafa Vamos passar ele por dentro da outra garrafa Prontinho Passado dentro da garrafa, agora a gente dá uma apertadinha dentro de uma A gente vai encaixar dentro da garrafa Tendo esse resultado aqui Agora o lápis já está amarrado alguns Falta só amarrar o último Dando um nozinho aqui Prontinho Prontinho pessoal, o brinquedo já está pronto Agora eu vou chamar meu irmão aqui rapidinho Ele já está aqui do lado A gente vai mostrar como que brinca com ele Aí, prontinho Bom, como eu falei, coordenação motora aqui é bastante importante nesse brinquedo É só juntar, puxar ele para um lado E eu vou abrir Fechou? Abriu Fechou? Abriu É isso aí pessoal Brinquedo simples, rápido e fácil E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.